Richard Kevin Harrison, nascido em 22 de março de 1965, é um empresário norte-americano, apresentador de reality shows e co-proprietário de uma loja de penhores mundialmente famosa que é destaque na série histórica Trato Feito. Rick e seu pai Richard abriram a loja em 1989 que eles co-possuíam até a morte de seu pai em 2018. Rick nasceu em 22 de março de 1965 na Carolina do Norte e tem dois irmãos. Em 67, o pai de Rick foi transferido para San Diego, Califórnia e a família se mudou com ele. Quando criança, Rick sofria de convulsões epilépticas e a partir dos 8 anos o que o confinava na cama o leva a um amor de longa data pela leitura. Rick desenvolveu um amor pelos livros em geral, em particular em física e história. A família Harrison se mudou para Las Vegas, Nevada em abril de 1981 após o colapso do negócio imobiliário de seus pais. Quando Rick tinha 17 anos, sua namorada Kim ficou grávida. Apesar de um aborto subsequente, o casal decidiu se casar. Seu primeiro filho, Corey, nasceu em 27 de abril de 1983. Dentro desses dois anos, seu segundo filho, Adam, nasceu. Logo após o nascimento de Adam, Rick e Kim se separaram. Nove meses depois, Rick conheceu a mulher que se tornaria a segunda esposa, Tracy. Depois de namorar por seis meses, eles foram morar juntos e oito meses depois disso, eles se casaram e assumiram a responsabilidade de criar Corey e Adam. Rick abandonou o ensino médio para continuar seu negócio de 2 mil dólares por semana vendendo malas falsas. Em 1981, o pai de Rick abriu sua primeira loja em Las Vegas. Rick trabalhou para o pai na loja durante o dia e enquanto recuperava carros à noite. Seu pai, Richard Benjamin Harrison, mais conhecido como o velho em trato feito, morreu em 25 de junho de 2018 aos 77 anos em Las Vegas. Em 2011, Rick se divorcia de sua segunda esposa. Em 2012, ele anunciou seu noivado com Diana Burdett. O casal se casou em 21 de julho de 2013. Baseado em pesquisas a diversos sites na internet, o patrimônio líquido do empresário e apresentador é de 8 milhões de dólares. Apesar de vermos diversas coisas em trato feito, a vida de Rick não é tão exposta assim. Não foi encontrado fotos da casa de Rick. Não sabemos quais desses carros ele ainda possui, mas ele já foi visto no Rolls Royce. Num Chevrolet conversível 1951. Um Porsche Panamera. Mas e aí, o que você acha de Rick Harrison e trato feito? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal. E também compartilhe este vídeo, assim você ajuda na divulgação do canal. E até o próximo vídeo. E aí a Pool. E aí E aí